Oi, esse vídeo é pra você refletir sobre como você tem ofertado o seu produto, o seu serviço. E pra isso tem um exemplo clássico aqui de marketing, que é aquela história da furadeira, né? Você não compra necessariamente a furadeira porque você quer a furadeira. Você compra a furadeira porque você quer fazer um furo na parede. Só que você não faz um furo na parede apenas pra ter o furo em si. Você quer pendurar alguma coisa, pode ser um quadro, um banner, uma fotografia, algo do tipo. Só que você não necessariamente quer esse algo do tipo. Você quer emoção, você quer ter lembrança, você quer ter uma experiência sensorial, você quer ter sentimento. Portanto, a partir de hoje, evite ficar só focando no produto em si, no serviço em si. E comece a se dedicar cada vez mais a focar no benefício que o seu produto, que o seu serviço vai ajudar o seu cliente a ter como experiência emocional. Passa, o que acontece?